Hoje completam seis meses do governo Temer, 180 dias. Quando o governo deu golpe aqui nessa casa, disse que em 100 dias ele começava a mudar o Brasil. Esse governo Temer, ele está caracterizado pelo governo que corta na carne do povo brasileiro. O país está pior. É corto na Bolsa Família, e agora não pode dizer que é mentira. É corto na aposentadoria, e não pode dizer que é mentira. É corto na agricultura familiar, é corto no pré-sal, é corto na educação, é corto na saúde e corto do emprego. Aumenta o desemprego e o Brasil piora. Aumenta a dívida, aumenta tudo de pior neste país, senhor presidente. Enquanto isso, enquanto o governo corta na carne do povo brasileiro, sua base saboreia os jantares do palácio do governo. E os ministros do governo Temer esbanjam nos aviões da FAB. Os ministros têm mais hora de avião do que o urubu de voo nesse país. Os ministros de Temer têm mais hora de avião, senhor presidente, repito, do que o urubu de voo nesse país. E aí, atualíssima frase, a célebre frase. Há algo no ar em Brasília, além dos aviões de carreira. É o engarrafamento total dos aviões da FAB que são, sabe, estão transportando os ministros de Temer para um lugar e para outro desse país. Para seus lares, para suas casas, para suas residências. E ao mesmo tempo que fazem isso esbanjando o dinheiro público, o governo Temer fala em cortar mais. Em cortar mais e luta para que a PEC 5.5 seja aprovada no Senado Federal. Que aqui foi aprovado na Câmara, contra o meu voto. Queremos providência para melhorar a vida do país. Presidente interino, presidente golpista Temer. Queremos providência para melhorar a vida do país. E não fazer o que o senhor está fazendo. Cortando a agricultura familiar. Cortando emprego, aumentando o desemprego desse país. Cortando as políticas sociais do nosso Brasil. Cortando o pré-sal. Cortando a aposentadoria. Cortando reverba para a educação e para a saúde. Isso não é justo. E o Brasil repudia, senhor presidente. Cortando o pré-sal. Cortando o pré-sal.